Essa é a segunda parte, entre aspas, do meu Berkeley A, ou quase, que era aquele vídeo lá onde só mostrava duas perguntas, e só o Berkeley A completa com mais perguntas. Não teve tanta pergunta, por isso que isso é essa quantidade. Vai ter perguntas repetidas e perguntas novas. Você imagina pelo menos um dos irmãos do Bob ser bonzinho? Eu até ia falar o berbe, mas nenhum é bonzinho. Dava pra ganhar a skin do Ber, escrito Sam? Provavelmente não. Agora não, eu acho, mas lá pra frente, possivelmente. É, eu não sei. E como ele ficou daquele jeito igual a próxima moto em Choco Ber? O Sam queimou eles, porque ele que colocou o queijo no pão de alho dele. É assim. Será que temos a luta boas com o Malber? Possivelmente não. Essa foto aí prova que é fake. Por mais que pareça muito real, isso só foi uma piada feita pelo Papadunza e o próprio criador do Malber. Você também comprovou isso pra gente. Provavelmente a gente vai poder ganhar a skin do Malber no futuro, no Ber asterisco. Você imagina a skin de Douglas no Ber? Sim, eu já falei pra vocês que o Douglas vai ter uma família. Ele vai ser uma categoria no Ber asterisco. Que tá aí mostrando a imagem que ele é real. Como você acha que vai ser o desfecho da história do Ber? Como você acha que vai acabar a história do Ber? Enfim, essas duas perguntas são quase a mesma. Só muda o texto. Mas eu acho que a gente vai reviver o item. E fazer alguma coisa lá com o Morro também. Eu não sei como vai acabar. Porque eu preciso de mais informações. Mas eu acho que em uma hora a gente vai reviver o item. Porque foi comprovado que o item vai ser de Ber. Você imagina se eu mando de Ber? Essa pergunta é muito engraçada. Eu só selecionei essa. Porque é de um inscrito muito legal. Faleu aí o nome japonês que eu não queria trazer. Eu ainda prefiro o nome brasileiro antigo. Mas sim, às vezes eu brinco com meus amigos. Que eu sou o criador do Ber. E eu faço lá as coisas que eu queria que viessem para o jogo. Eu imaginaria ser o criador do jogo e não. Mano, em qualquer valor pela pergunta aí. Vai vir para o Ber? O Voodoo Ber? Provavelmente sim. Ele tem um remake. Eu não tenho foto dele. Nem o antigo e nem o novo. Porque o Voodoo Ber, eu acho que foi fixado no Discord. E não foi mais. De alguma forma, mas está nos arquivos do jogo. Está nos arquivos do jogo. Mas não está no Ber em si. Essa foi a primeira parte do Ber. Que é ia. Espero que tenham gostado. Poderia ser maior? Poderia. Mas eu precisava fazer umas perguntas úteis. Porque tipo, algumas imagens. Opa. Perguntas lá. Não tinham nada a ver com o Ber. Tipo, é. Então, essa foi a primeira parte. Foi bem curta. Eu sei mais como as perguntas. Vou fazer a parte 2. E falou e falou.